O primeiro é de grande valia, você poder chegar em Caxias e ver uma cidade organizada, o professor Charles sabendo organizar tudo, a gente se sente lisonjado e feliz, você tratar do meu marinho, do meu respeito, a festa do trabalhador, poder servir aos polígios e a gente poder encontrar grandes amigos de futebol, um jogo solidário, é sensacional, é a festa do povo, é a festa do trabalhador e a gente fazendo esportes como meio de inclusão social. A gente se sente honrado e feliz em poder chegar no município de Caxias e ser tratado com muito respeito. Obrigado, Marcelinho, obrigado.